A inocência com o toque apimentado dela me faz muito feliz. Eu tô falando dela pra vocês, Cassandra, com o K. Oi, eu sou a Vivi Lima, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês também esteja tudo muito, 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 muito bem. Cassandra é uma mulher bonita. Cassandra é uma mulher cheia de virtudes. Cassandra é uma mulher boa. O que te falta, Cassandra, é defeitos. Olha, o que não falta da Cassandra é história. E eu sei que vocês estavam esperando que eu trouxesse uma história com ela junto com as meninas. Mas eu preciso fazer um vídeo só sobre essa amizade delas, que eu acho incrível. Mas hoje como eu vou falar só da Cassandra, eu quero trazer pra vocês o dia que Cassandra teve o socorro Paola dela. Quem assistiu o primeiro vídeo vai entender o porquê do socorro Paola. Se você não tá entendendo, volta lá no primeiro vídeo, que daí você vai entender. Aliás, eu vou deixar aqui no final, vai aparecer uns quadradinhos aqui. É só clicar aí em cima que você vai pra esse vídeo, tá bom? A Cassandra chegou aquele dia na cidade, Ela foi trocar de roupa, ela colocou um look verde-limão que ardia o olho da gente, de tão colorido e tão fosflorescente. 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 Flosfro... Ei! Cassandra pegou se sentindo bonita, se sentindo bela, porque Cassandra tem autoestima, ó. Lá em cima, lá na lua, Cassandra tem. E é isso que a gente tem que aprender a ter. Ela se trocou, se arrumou e foi encontrar o namorado dela que chama Amon. Ela foi pra praça, recebeu ela com um beijo muito acalorado. E Amon disse que iria levar ela pra um lugar muito especial. Cassandra, toda animada, já entrou no carro, esperando qual era a surpresa do dia. No caminho, Amon disse pra ela que tava bolado. Amon disse pra Cassandra que Natasha tava enfiando na cabeça dele, que ela não gostava do filho dele, porque Amon tem um filho que chama Sete, que tem sete anos. E Cassandra disse que não, que jamais, que isso era mentira, porque ela amava Sete. Mas Amon disse que Natasha tava enfiando na cabeça dele isso e fez com que ele pensasse que Cassandra não gostava da criança. Cassandra foi falando pra ele que Natasha era mentirosa, que isso jamais acontecia, que ela amava aquela criança, que pela criança ela dava vida. Mas Amon levou Cassandra para uma casa e ela perguntou, mas o que nós estamos fazendo aqui? Era uma casa esquisita que a hora que Ramon pisou fora do carro, a cara sugou a roupa de Ramon, Ramon ficou só de cuequinha branca na frente da casa. Cassandra escutou a vizinha falando. Ela falou assim, mas o que a vizinha tá fazendo aqui, Amon? Você tá desse jeito e a vizinha tá olhando. Quando ela foi tirar as satisfações, a Mon já tinha colocado a própria calça e foi atrás. Só que quando chegou na frente da casa da vizinha, a Mon, sem querer, mostrou uma... A Mon mostrou mais do que devia. Vocês entenderam? E daí ele virou de costa e ficou super sem graça e a vizinha cresceu, olha, porque eu vi. Cassandra mandou a vizinha virar de costa. A Mon se recompôs e apresentou para Cassandra a vizinha que era psicóloga. A Mon tinha marcado uma terapia de casal para os dois. A doutora que foi atender eles era a doutora Sasha, muito educada, convidou eles pra entrar. Assim que entraram na casa, a doutora Sasha pediu para que eles sentassem e ficassem à vontade. Ela diminuiria o ar se fosse preciso, porque ela queria deixar eles muito à vontade. Cassandra não tava nada à vontade. Cassandra estava nervosa. Cassandra estava fora de si. Cassandra não estava, talvez, entendendo o que ela estava fazendo lá. Pensei eu. Mal sentou no sofá. A Mon reclamou da amizade de Cassandra com Natasha. Doutora Sasha perguntou para a Mon como é que eles se conheceram para saber um pouco mais do casal. A Mon contou que ele conheceu Cassandra na favela e que de lá ele convidou ela para ir num baile do esgoto. Que era um bailão que tinha no esgoto. E que eles se deram super bem, que eles pareciam dois ratinhos se esfregando no esgoto e que ali a química deles foi maravilhosa. E desde então eles estão juntos e que ele pegou e deu uma aliança para ela, depois de um bom tempo de namoro. Para demonstrar todo aquele amor que ele tinha por ela e que eles estavam juntos há muito tempo e com uma relação muito sólida. Mas que ele falou que depois que ele deu a aliança, Cassandra começou a surtar. Cassandra começou a ficar louca. Cassandra começou a chapear em ovo, segundo ele, segundo a Mon. Mas Cassandra soube se defender. Aí Cassandra pediu uma psicóloga se colocar no lugar dela. Cassandra disse que a Mon era um varão abençoado. Que a Mon era um presente de Deus. Que ele era bonito, homem bonito. Que ele era bom no babado. E que as amigas só arrumavam para lixo e por isso tinham inveja do relacionamento dela com a Mon, que era maravilhoso, que ela estava muito bem servida. E a Mon interrompeu dizendo que o negócio, o problema deles era a Natasha. Segundo a Mon, Natasha sentou no colo dele e pediu para uma amiga tirar foto e mandou para ela. Que era para fazer ciúme e para estragar o relacionamento. Ah, mas a Natasha disse que entendia que as amigas são muito carentes. E que para ela estava tudo bem. No meio da terapia, a Mon levanta e fala Doutor, eu vou buscar meu filho na escola, eu vou trazer ele aqui para a terapia. Porque alguém precisa buscar ele e a terapeuta falou Olha, tem coisas que nós não podemos falar na frente da criança. E a Cassandra falou que por ela estava tudo bem e ele saiu buscar a criança. Quando ele saiu buscar a criança, Natasha inverteu a situação com a psicóloga. E eu achei o máximo. Cassandra fez com que a psicóloga se abrisse com ela. Porque a psicóloga começou a fazer perguntas para ela e ela inverteu a pergunta para a psicóloga. E a psicóloga abriu a vida, falou que era viúva há dois anos, que estava há muito tempo sozinha. E das preferências dela, e contou a vida dela, contou tudo o que aconteceu. Da faculdade que ela entrou, do tipo de pessoa que ela era. E Cassandra só analisando a psicóloga. Ou seja, Cassandra consegue reverter uma situação quando ela quer. Eu não sei porque ela usa isso com a mão. A mão chegou com a criança, que é o 7, uma belezinha, uma fofura de criança. Cassandra levantou, foi dar um abraço no enteado, porque ela é uma madrasta maravilhosa. E eles sentaram para continuar a terapia. Sete já, como uma boa criança de 2021, pegou o celular e ignorou a terapia. Ficou só aqui, ó. Quando a mão voltou, a psicóloga perguntou para ela, agora ela queria escutar a parte dela, de como eles conheceram. Ah, Cassandra não poupou elogios para a mão. Disse que, assim, doutora, como você pode observar, a mão é um homem bem-aventurado. Um homem solícito, que ela se apaixonou por ele. Mas que tinha um problema, que a mão agora inventava que ele tinha um demônio no corpo que fazia com que ele pegasse outras mulheres quando Cassandra viajava. A mão disse para ela que não é ele, que a culpa não é dele, que ele foi possuído. E por isso que ele pegou outras mulheres que Cassandra havia de entender, porque essas coisas podem acontecer com qualquer um. A doutora Sasha disse que o que ela via naquele casal é que eles se completavam. E o que o problema do relacionamento é só o que vem de fora. Porque dentro do relacionamento dos dois estava tudo ok. Eles se amavam, eles se gostavam, se elogiavam. Eles sentiam atração um pelo outro, queriam sempre estar junto. Mas o problema é que as coisas de fora estavam influenciando. Olha, doutora Sasha, não concordo. É muito fácil você jogar a culpa do fracasso do seu relacionamento, das brigas do seu relacionamento na costa dos outros. Quem tem relacionamento é a mão com Cassandra e Cassandra com a mão. A doutora disse que ela tinha que ter um filtro, mas se tem uma coisa que Cassandra não tenha filtro. Depois disso, a psicóloga resolveu fazer uma dinâmica. Eles tinham que falar quatro coisas que eles gostavam um no outro. Aí a psicóloga perguntou para a mão o que você sente pela Cassandra. E ele disse, dor e prazer. Cassandra disse que conseguia distinguir. Cassandra disse para a psicóloga que gostava de a mão por conta da sua beleza física, dos seus atributos físicos e de como ele usava esses atributos com ela. A mão diz que Cassandra gosta muito da criança, mas coloca a criança para fazer serviços domésticos. Coloca ele para varrer, para lavar, para tirar pó, para fazer de tudo dentro de casa. E Cassandra disse que é uma questão de educação, que criança tem que aprender desde cedo. Tá, acha que talvez Cassandra faça um pouco a criança de um empregado não remunerado? Faça. Cassandra, ao fim dessa sessão, ela confessou para a doutora que ela estava pensando em se vingar de Natasha. Que ela pensou uma coisa assim, não muito violenta. pensou assim, raspar a cabeça dela, deixar ela careca, para ela aprender a não dar em cima do namorado dos outros. Aí a doutora aconselhou ela a fazer o que o coração dela mandasse, desde que não prejudicasse Natasha emocionalmente. Porque o que a psicóloga se preocupa é com a parte emocional mesmo. Então a parte física dane-se, desde que não prejudicasse Natasha emocionalmente. Acho que um tiro prejudicaria menos. Mas a mão aceitou uma outra ideia dada por doutora Sacha. Que foi o famosíssimo processo. A mão saiu de lá, da terapia com Natasha e com Sete, certo de que iam processar a Natasha. Mas no caminho, Cassandra se acidentou, ela bateu o carro, ela voou no carro, a mão veio para socorrer, passou o carro por cima dela, a ambulância veio, pegou ela, enfiou ela na ambulância, chegou no hospital, quando desceu, colocou ela na maca, a ambulância atropelou, ela também. Ou seja, não era o dia de sorte de Cassandra. Cassandra naquele dia não estava com sorte. Depois disso eles foram até a delegacia, chegando na delegacia, quem estava na delegacia fazendo um barraco? Carlinha Canhão. Carlinha é tão boa no argumento que ela foi solta. E quando saiu de lá, encontrou Natasha, a mão e o pequeno Sete, Carlinha pegou, deu um dinheirinho para o Sete. Enquanto isso, Cassandra e a mão faziam um B.O. com as seguintes acusações contra Natasha. Calúnia, difamação, júdico proibido, que eu não sei o que significa, que é a mão que disse que é procurada por júdico proibido, e eu não sei o que é. Tala de caixa, Photoshop, é uma infinidade de coisas que eles colocaram nesse B.O. Cassandra estava passada, mas Cassandra tem bom coração, gente. Cassandra, ela fala, 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 e depois ela esquece. Depois ela deixa pra lá, porque Cassandra é boa. Cassandra tem o coração aquecido. Entenderam? E é assim que a gente tem que ser. Não guardar raiva, não guardar rancor, não levar ódio. E assim segue a vida. E é isso. Vocês perceberam que eu já falei bem rápido, que é pra dar tempo de colocar o máximo de informação. E agora eu tô acelerada, vou continuar acelerada. Um beijo pra Vitória Figueiredo. Eu não gostei da cor de sua manhã. Não gostei. Eu odeio que dança assim. Eu dancei agora.